Música A revenue backstop Música É muito開chan o vídeo Nós já estamos fazendo isso no tempo. Eu gostei disso porque eu tenho gostado dele. Eu gostei dele. Eu gostei dele dele. Eu gostei dele. Eu gostei dele dele. Meu pai... Eu falei, eu falei a senhora. Eu sou uma mulher criada de feliz de que estou a fazer. Você precisa ver se você vai ficar e ficar. Você fez alguma coisa com isso. Eu como uma pessoa se me enviou, se você até fornir o que vai ficar. Se você conseguir ver se você ficar aqui. Você vai fazer um pouco mais pra você. Tudo bem. O que é isso? a cooperativa e a uma faranga e o bussingista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL